Calma aí meu amigo, antes de eu começar esse vídeo eu quero avisar vocês que tá rolando live lá no meu canal na Twitch Onde eu vou testar muito ou quase tudo do que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo Além de testar também o novo monstrão do DBD, exatamente, chegou o monstrão dos Jogos Mortais no Dead by Daylight E a gente vai tá testando ele lá na live de hoje, então vai tá muito da hora, termina de assistir esse vídeo e cola pra lá Twitch.tv barra Hayashi, vejo vocês daqui a pouco Fala aí galera, Hayashi aqui, hoje estamos com vocês, mais um vídeo de gameplay comentado E o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty WW2 Pois é dia 23 de janeiro, dia do qual a Slide Hammer prometeu soltar um mega update pro jogo E assim ela fez, está no ar o evento Resistance, né, que já vai também preparar o jogo Já vai deixar o jogo no clima da primeira DLC que sai na semana que vem E hoje saiu um patch gigantesco de 4.4GB no Play 4, 6. não sei quantos giga no Xbox E acho que uns 8GB no PC, tá, patch bem grande mesmo em todas as plataformas Pra já trazer o update pro jogo Eu tô entrando no game aqui pela primeira vez, então eu vou tentar mostrar aqui em primeira mão pra vocês Todas as novidades, certo? Mas eu posso falar logo de cara que a gente já tem, por exemplo, né, além do Double XP e Double Apple XP que tá rolando Nós temos aqui, ó, o Caça a Objetos, que é o próprio Hunt, né, que teve no Modern Warfare Remaster Foi um sucesso e agora o Slide Hammer tá trazendo pro WW2 Em breve, farei vídeo jogando esse modo aqui no canal Porque ele parece que tá bem divertido E pelo que eu já vi o pessoal comentando no Twitter, parece que ele tá upando bem rápido, né Então eu quero testar Mas vamos, claro, para o Quartel General Porque além disso tudo, o Quartel vai tá enfeitado E nós temos armas novas pra poder pegar, né, meus amigos Muito interessante Eu quero ver quanto que custa pra fazer alguma delas Já via coleções, porque talvez eu faça, né Eu tenho quase 20 mil ali de pontos pra gastar Então eu devo fazer pelo menos uma via coleções assim como eu fiz no outro evento Vocês podem notar que eu estou num Headquarters vazio O que é muito triste Lembra quando eles arrumaram, entre aspas, o Headquarters há um mês atrás, mais ou menos Um pouco mais de um mês, eu acho Que eu tava achando gente no Headquarters o tempo todo Pois é, do Natal pra cá, ficou uma merda pra mim Eu quase nunca caio mais em Headquarters com gente Eu sei que muitos de vocês estão caindo Mas eu não tenho mais caído em Headquarters lotado Tô sempre caindo em Headquarters vazio De qualquer forma, é até bom pra gente poder ver aqui, ó, como é que tá O nosso queridíssimo Headquarters, né Cheio de bandeiras aí da resistência e tal Olha aqui, ó, o nosso queridíssimo, como é que chama esse cara aqui? Major Butcher, acho que é isso Tá por aqui, ó, esse aqui é o novo Supply Drop Supply Drop de resistência Vamos ver aqui no Major Howard Na verdade que lá é o Captain Butcher, né Esse aqui que é o Major Vamos ver o que ele tem pra gente, ó Aqui tem uma ordem de área da resistência Né, destrua 10 objetos em caça a objetos No próprio Hunt, ó, pra ganhar uma entrega de suprimentos da resistência Aí aqui são outros comuns E aqui já tem 3 ordens semanais da resistência 25 partidas de próprio Hunt 20 baixas múltiplas E 200 baixas na divisão de resistência Que a gente já vai dar uma olhada também Vale lembrar Que é tudo gratuito Essa atualização, certo? Inclusive as armas e a nova divisão E temos aqui, ó, completo 50 partidas multi-jogador Pra pegar a Orso Que é a nova SMGzinha, né Bom, eu já vou pegar essa challenge aqui Ah, na verdade eu tenho que tirar Que eu tô ativo Qual que é a minha que tá ativa? Qual que é? Uma da Gewehr 43 É, eu já tenho a Gewehr, foda-se É uma lá da, da, da outra Do outro evento Pronto Lembre-se do seu objetivo Peguei a Orso aqui Tá ligado Ahn, vamos aqui agora nesse cara Espero que já tenha tido a sua cota de festividades Tenho uma guerra pra vencer E não quero ver um único sorriso A menos que os alemães se rendam Caralho, mas você fala, hein, amigo Tá doido, vagabundo Cara, já soltou o textão aqui Mal cheguei Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Coleções, coleções Vamos ver aqui, ó Cerca Invernal Resistência Cá estamos, ó A Orso Custa quanto? Vamos ver Ih, é barato, hein Rapaz, é barato Ó, isso aqui deve dar uns Quatro Cinco e quatrocentos Seis e quatrocentos Isso aqui dá uns sete mil só Dá pra fazer de boa Tem a faca de combate, ó Aqui já é bem mais caro Né Bem mais caro Subterrâneo francês é Uniforme, uniforme E tem a Volkssturmgewehr aqui, ó Nossa, caríssima Essa aqui é a Assault Que também parece uma SMG Mas é uma Assault Essa também é bem cara Ó, a Orso dá pra fazer, hein Eu acho que eu já vou fazer já, mano Já vou fazer agora Foda-se, vamos lá Pronto, tudo comprado Liberadora É a nossa queridíssima Orso Épica Olha que beleza Já vai dar pra gente testar essa arma Ahn Enfim, eu peguei a challenge lá Pra liberar a versão base, né Eu provavelmente vou acabar Substitutindo ela Quando amanhã eu vier pro Red Quarter Se tiver a challenge de pegar A Volkssturmgewehr Ou a faca de combate, né Mas calma que a gente ainda tem mais novidades Pra ver, gente Na real Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Ah, eu tinha um Supply Drop Pra resgatar aqui, ó Fui besta Já pensou se eu tiro Um item da resistência aqui agora, mano Num dos que eu comprei Ou ia ficar muito Mad, mano Eita Ursinho Ó, não era Não era um dos que eu comprei Não é repetido Tá ligado É lendário Já saí tirando um lendário, mano Tá valendo, tá valendo Mas se liga Uma coisa que eu vi O pessoal falando que agora Está presente no game É a parada da gente poder Da Emblem Gallery Aqui, ó A gente pode Ver emblemas Olha só Então eu posso vir aqui Em ver emblemas Ele vai aparentemente Carregar os emblemas E eu vou poder Baixar os emblemas Das outras pessoas Certo? As pessoas que publicarem Os seus emblemas e tal E consequentemente Pelo que eu vi Acho que dá pra você Equipar os emblemas Ou seja Isso é uma parada Que a gente estava querendo Já há muito tempo Desde os codes da Treyarch E a Treyarch Nunca implementou de fato Eles chegaram a comentar Uma vez a respeito disso Falaram que Isso poderia gerar problemas De copyright pra eles E coisa assim, né Porque as pessoas fazem Emblemas de marcas E outras coisas Do gênero Mas aparentemente Ou eles conseguiram Resolver esse problema No caso a Sledgehammer Ou eles estão cagando Pra isso Então vamos esperar aqui Pelo visto demora um pouquinho Pra carregar os emblemas E olha aí Tem os mais votados Olha esse daqui Do Goku, vagabundo Ó, Jugger Nog Soda Olha esse aqui Do Pokémon Do Ash O Freeza Olha só, mano Como é Nego é muito Olha Nego é muito Vagabundo Como é que nego consegue Fazer essas paradas, velho Eu sou muito ruim, mano Eu sou muito ruim Fazendo emblema Eu não tenho Eu não tenho a menor Vocação pra isso Olha o Spyro Maconheiro, viado Esse aqui é o Spyro Fumando Meu Deus do céu Eu quero esse aqui Como é que eu faço? Coletar Quadrado Coletei Coletei Vou dar um curtir Curti Beleza Agora como é que eu equipo Envia emblemas Não Cria emblemas exclusivos pra você Ou compartilhe-os com a comunidade Não Envia emblemas Será que tem como eu equipar Algum emblema Que eu Que eu baixei Eu vi o pessoal comentando no Twitter Que tem como Deixa eu ver aqui Olha só Tem aqui a aba De downloads Aqui emblemas Dossier emblemas Tá aqui Dá pra eu equipar Olha isso Vagabundo Agora eu tenho o emblema Do Spyro Maconheiro Meu Deus do céu Carambola Caralho Muito bom Então Fica aqui pra vocês Se vocês quiserem Baixar emblemas Agora é possível Vocês podem entrar lá E fuçar Os que estão mais votados Vocês vão ter emblemas Muito fodas Eu que sou Uma negação completa Nisso Agradeço No entanto Uma parada que ainda Não chegou ao game Que eles haviam prometido Que ia chegar Não exatamente agora Mas eles falaram Que já tá a caminho É o Paint Shop Pra gente criar Camuflagens Isso ainda não está presente Mas acredito eu Que vai chegar em breve Talvez com o lançamento Da DLC Não sei Nos próximos updates Deve vir o Paint Shop Porque eles já prometeram E aparentemente Eles vão seguir o mesmo Caminho dos emblemas Vai ter como você enviar E visualizar Ou seja Você vai poder baixar Camuflagens também Feitas pela comunidade O que é muito 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 Foda Tá ligado Então vamos esperar Tá de parabéns A dona Sledgehammer Uma coisa que eu vi Que eles mudaram também É aqui Se eu mandar uma granada A explosão é diferente Sai esse monte de bandeira Muito bom Muito bom Mas vamos ver A divisão nova E olha só Eles me deram Uma classe extra Uma custom class extra Porque olha só Eu sou prestigio 4 Então eu tenho As 5 classes padrões Mais 4 extras Uma pra cada prestige Só que tem 10 classes aqui Uma inclusive chamada resistência Então agora por padrão A gente tem 6 custom classes Olha só que interessante Muito foda E tá aqui A resistência tá aqui Eu não tenho nenhuma outra roupa Pra ela ainda Apenas essas padrões Mas olha Aqui se eu clicar nela Temos aqui A primeira habilidade É a faca tática e a pistola A segunda habilidade Bloqueia o minimapa De inimigos próximos A terceira habilidade É um acessório extra Pra pistola E trocar de armas Mais rapidamente Certo? E a quarta habilidade O indicador do minimapa Que aponta para inimigos próximos Ou seja O sexto sentido Certo? Então é uma divisão Bastante voltada Pra você usar de fato A pistola E de você Atacar o adversário De perto E até onde eu tô sabendo Se eu vier aqui Em pistolas Porque tem aquela pistola nova Aqui ó 9mm S.A.P Só vai ser liberada Se você der prestige Com a divisão Da resistência Então Fica a dica aí Temos mais uma nova arma Pra ser liberada Gratuitamente no jogo É essa pistolinha aqui 9mm E antes que vocês me perguntem Não Eu não sei se precisa Dar prestige Na divisão de resistência Pra poder pegar O V2 Rocket Porque o V2 Rocket Você tem que dar prestige Em todas as 5 divisões E não sei se vai ser necessário Dar de resistência também Em breve o pessoal Vai descobrir aí Eu trago essa informação Pra vocês E olha só Durante Essa gravação aqui No meio da minha gravação Eu tava olhando aqui O Twitter rapidão E saiu agora Os patch notes Desse update Certo? Eu vou passar Já vou aproveitar E passar pra vocês Nesse vídeo mesmo Todas as principais mudanças Uma delas É justamente Isso aqui Que vocês já vão ver agora Mentira Já tão vendo Na real É porque eu já estou No Headquarters Mas basicamente Se eu não estivesse No Headquarters É que eu já tô aqui De fundo No Quartel General Mas se eu não estivesse Não vai tá aqui Na primeira opção Escrito Quartel General Headquarters Pra gente clicar Agora essa opção Foi movida pra baixo O primeiro quadradinho Aqui voltou a ser O Partida Pública Então agora você Não vai mais Entrar no Headquarters Sem querer Porque eu tenho certeza Que você já fez isso Desde que eles Fizeram que o Headquarters Não seja mais Obrigatório Entre aspas Eles botaram O Headquarters Como a primeira opção Aqui do menu Nos quadradinhos E eu sempre entrava Sem querer Agora isso não vai Acontecer mais Outra mudança Interessante Que eles anunciaram Aqui que fizeram É que a regeneração De vida Foi acelerada Certo A gente vai testar Isso melhor Nos próximos dias E ver o quão melhor Ficou Mas já fico feliz Com essa mudança Outra mudança Que me deixa muito feliz Que eles anunciaram É que eles tiraram A diminuição De velocidade Do seu personagem Quando uma granada Amiga Explode Próxima a você O famoso Shellshock Então eles não Eliminaram O quanto que a tela Vai ficar Balançando Ou algo assim Mas eles eliminaram Aquela estunada Que o seu personagem Tomava Porque quando explodir Uma granada amiga Perto de você A sua visão Ficava turva E etc E o seu personagem Ficava lento Isso não existe mais Você não mais tem Penalização de movimentação Apenas na visibilidade Outra mudança Importante Que eles fizeram É que eles Abaixaram O volume dos passos Ok Isso foi algo Que o pessoal Reclamou na beta E aí eles melhoraram Para a versão final Mas acho que Eles estão achando Que está muito alto Então eles deram Uma leve diminuída No volume dos passos Tanto dos seus próprios passos Quanto dos passos Dos adversários Eles falaram Que eles esperam Que não tenham Exagerado demais Nessa mudança Tá Vamos ter que testar Para ver como é que ficou E em breve O feedback vai começar a rolar Falando em áudio Eles finalmente corrigiram O problema do áudio Do modo war Quando você planta Quando você planta Uma bomba No suprimento De munição Do adversário O seu narrador Não vai mais gritar No seu ouvido Esse bug Finalmente foi corrigido Graças a Deus E para terminar Sobre as partidas Por ranking Certo Inclusive a primeira temporada Termina agora Dia 31 de janeiro E a segunda Vai começar já No dia 1º de fevereiro Eles fizeram Várias melhorias Aqui Falaram que melhoraram Bastante a lógica Do MMR Que é a sua pontuação Para saber o seu nível Agora as estatísticas Das partidas por ranking Não contam mais Para as suas estatísticas globais Certo Então você não vai ter mais O seu KD Nem seu win loss afetado Eles também corrigiram Outros bugs De como por exemplo Ainda estava acontecendo De algumas pessoas Ganharem a partida E contar como derrota Enfim Foram várias melhorias E tiveram outras Diversas 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 Correções de bugs Em todos os aspectos Do jogo É uma lista enorme Aqui que está Na minha frente Aqui o patch note Então vou deixar o link Na descrição Caso você tenha Mais interesse Em ver a fundo Mas as principais mudanças Eu acabei de passar Aqui para vocês agora Então cá estou eu Com a Orso Aqui no Headquarters Beleza Esse vídeo era para Passar as atualizações Para vocês mesmo Para a gente conhecer O Headquarters Em breve tem vídeo Com o gameplay Da nova Orso Com o gameplay Do próprio Hunt E antes que vocês perguntem Sobre o Demolition O Demolition É na outra semana Na verdade Na terceira semana Do evento Estou vendo aqui agora É entre os dias 6 e 12 de fevereiro Que o modo Demolition Vai entrar Certo Essa primeira semana É Prop Hunt A segunda semana Não vai ter nenhuma Playlist especial E aí na terceira semana É Demolition Quarta semana É Gun Game E na quinta semana Vai ter tanto Prop Hunt Quanto Demolition Ok Então fica a dica Para vocês Cá estamos aqui Com a Orso Só que Mais fraco É uma arma Que quica bem Mas em breve Eu vou testar E ver o quão boa Ela é Então é isso Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Se você curtiu Por favor Não esquece de deixar O seu like E se possível O seu favorito E passa lá no WW2 Porque está cheio De novidade Eu vou então Ficando por aqui Um abraço a todos Fiquem com Deus E até ao mais